Ana, a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, agora falando aqui da Polícia Civil que prendeu um homem de 43 anos em cumprimento de um mandato de prisão preventiva porque ele, além de descumprir medidas protetivas, o Ana, de urgência, ele acabou xingando aí a mãe e também estava agredindo aí o filho constantemente esse caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher, segundo as investigações, mesmo ciente das medidas protetivas esse homem que é morador aqui em Trasagoas do Jardim Planalto, ele se recusou a sair da residência da ex-mulher ele continua agredindo, humilhando a ex-mulher e também o filho do casal, viu? e aí teve um mandato de prisão, mandato de prisão expedido pela primeira vara criminal aqui de Trasagoas no mês de abril desse ano após representação da Delegacia de Atendimento à Mulher, que corre e aí logo depois dessa decisão judicial esse homem acabou mudando aí da residência, Ana, e aí não foi encontrado no local nesta data aí no entanto foram realizadas buscas e aí os policiais conseguiram localizar aí esse homem, né? iniciaram as diligências e conseguiu capturar aí esse homem aí que fez o terror aí, né? com a mulher aí e também com o filho e agora está à disposição da justiça, está aí mais um caso aí de violência doméstica que a Delegacia de Atendimento à Mulher tenta amenizar diante de todos os casos que vêm acontecendo aqui em Trasagoas, Ana Cristina